Atenção para um golpe. Estelionatários estão mandando boletos falsos de plano de saúde para idosos. Alguns já caíram. A dor de cabeça é grande. Esta senhora que prefere não se identificar é servidora pública aposentada. Depois de 15 anos pagando em dia o mesmo plano de saúde, levou um susto ao perceber que o serviço quase foi cancelado por falta de pagamento. Semana passada, tem uns oito dias, talvez nove, eu fui marcar uma consulta. E a atendente disse que não poderia marcar, que o meu plano estava para ser cancelado por inadimplência. Falei, como? Eu nunca deixei de pagar. Em janeiro deste ano, uma pessoa que afirmou ser representante do plano de saúde entrou em contato com a aposentada, confirmando os dados pessoais dela e oferecendo desconto na parcela. A conversa continuou pelo WhatsApp. Nesse momento, a senhora acredita que foi simulado um atendimento online e gerado o boleto falsificado. Devido a essa situação, eu fui olhar e estava lá. O boleto veio, tudo bonitinho. Quem ia receber o GAP, na hora que você paga, o código de barra é outro. E quem recebeu foi a Kawane, que tem o nome dela. E aí eu fui na polícia. Em janeiro, a idosa pagou o valor de R$ 1.800,00. E seguiu honrando as parcelas seguintes via aplicativo. Foi agora, em maio, que o plano de saúde entrou em contato, confirmando que a parcela de janeiro não tinha sido paga. O boleto era falso. E o dinheiro foi para a conta do golpista em São Paulo. Agora, ela vai precisar pagar pela segunda vez. E pior, com juros. A senhora registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especial de Repressão a Crimes contra a Pessoa Idosa, a DECRIN. Se encontrado, o golpista pode responder por estelionato. Se enquadra em crime cibernético e, na verdade, trata-se de um crime de estelionato mesmo. E ainda existe um agravante em caso de ser vítima idosa. Em nota, o plano de saúde GAP informou que a empresa disponibiliza a emissão de boletos bancários para os clientes. Mas sempre alerta que é preciso ter cautela para não cair em falsificações. Como, por exemplo, conferir os dados da empresa antes de finalizar a transação e não fornecer, nem confirmar, informações pessoais em ligações ou pelo WhatsApp. A primeira medida seria ir na delegacia mesmo, registrar o boletim de ocorrência, né? No caso dessa senhora que é idosa, a gente foi numa delegacia especializada. E o cuidado que deve ser tomado é de se certificar qual o meio de comunicação oficial dessa prestadora de serviço. E o cuidado que deve ser tomado é de se certificar. Obrigado.